Eu vou te ensinar a ganhar mais de mil inscritos com apenas cinco vídeos em seu canal. Olá, eu sou a Marina do ferramentasblog.com. O Marcos está muito resfriado e pediu para eu gravar esse vídeo para ele. Eu não vou aparecer, ele vai fazer o restante na edição. Vamos para o vídeo? O Marcos tem um outro canal aqui no YouTube sobre realidade virtual e com apenas os cinco primeiros vídeos ele conseguiu ganhar mil inscritos. Bom, quase mil, foram 913 exatamente, mas serve como exemplo para provar que é possível. E foram mais de 4 mil horas de visualizações, mas isso é assunto para outro vídeo. O foco aqui é fidelizar público e fazer as pessoas clicarem no botão de inscrever-se. Essa é a parte mais difícil, já que a grande maioria das pessoas nunca vão se inscrever em seu canal. Não importa o quanto você insista fazendo chamada para a ação, pedindo, falando ou até implorando. Tem vídeo aqui no canal explicando que 97% dos espectadores não vão inscrever. Isso se chama taxa média de conversão. Significa que um vídeo muito bom em seu canal vai ganhar no máximo 3 novos inscritos para cada 100 visualizações. Com os shorts, isso pode ser um pouco melhor, dependendo do assunto do seu canal. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma dica extra para acelerar esses números. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais vídeos estão aumentando o seu público. E tem um menu perfeito para isso nas estatísticas do YouTube. Clica em análises, depois escolha público e role a tela. Quando você encontrar esse quadro, clica em ver mais. Você vai ver os dados dos vídeos que tiveram os melhores resultados nos primeiros 7 dias. Vamos trocar isso para primeiros 28 dias, clicando lá no canto superior direito. A coisa mais importante aqui é a coluna que diz novos espectadores que retornaram ao canal. Quanto mais pessoas retornaram para assistir seus vídeos, maior a chance de você ganhar a inscrição. Esses são os assuntos e tipos de vídeos que podem converter mais inscritos. Tudo o que você precisa fazer é gravar mais vídeos sobre esses temas, aprofundando o tópico e interligando esses vídeos. Para isso, use sempre cards, tela final, link na descrição e comentário fixado. Adicione esses vídeos em uma mesma playlist. Outra coisa muito relevante é você recomendar mais esses vídeos para o seu público assistir. Se esses vídeos estão fidelizando o seu público, então você tem que divulgar mais, inclusive na aba comunidade do seu canal. Ah, e nesse mesmo painel, que mostra o desempenho dos vídeos nos primeiros dias, você também vai ver a lista dos piores. Isso é perfeito para você saber o que evitar. Em muitos casos, são os vídeos que tiveram a pior retenção. Quando você não consegue segurar a atenção das pessoas, dificilmente elas voltam para ver mais vídeos. A segunda dica é procurar outros temas e assuntos de vídeos que podem te ajudar a ganhar mais inscritos. E você já sabe que, para ganhar inscritos, precisa atrair visualizações. Quanto mais visualizações o seu canal receber, maior a chance de alguém querer clicar no botão de inscrever-se. Por isso, é fundamental você falar dos temas que estão em alta, os assuntos hype, as tendências do seu nicho neste momento. Mesmo que você não consiga surfar essa onda, é importante você tentar. Principalmente porque algumas dessas tendências podem ser bem recorrentes. Por exemplo, quem quer ter um canal no YouTube, tem muito interesse em criar vídeos sem precisar aparecer. Tudo que é relacionado ao canal Dark está em alta no YouTube. Esse é um tema muito relevante para o nicho do Ferramentas Blog, que tem grande potencial de fidelizar espectadores novos. A curiosidade nesse assunto é tão relevante que há canais inteiros especializados em ensinar como criar um canal Dark e ganhar dinheiro com esse formato de vídeo. Na maioria das vezes, os assuntos em alta são passageiros. Dura pouco tempo e são tendências que perdem a relevância muito fácil. Mesmo assim, pode ser interessante você gravar vídeos para se posicionar sobre algum tópico. Foi o que aconteceu com o tema relacionado aos youtubers patrocinados por sites de cassinos. Geraram grande interesse, mas não por muito tempo. O mais importante nesses casos, quando vamos gravar vídeos sobre assuntos em alta, é tentar acertar o momento e ganhar muitas visualizações. Mas precisa ter estratégia, principalmente saber conectar esse assunto a outros vídeos do seu canal, fazer chamada para a ação que indique outros vídeos. Não basta ter milhares de visualizações se não converterem em espectadores recorrentes. A gente viu isso agora há pouco com o menu de vídeos que estão aumentando o seu público. Escreva um roteiro e edite seu vídeo pensando justamente em como fazer as pessoas quererem ficar em seu canal e assistir outros vídeos relacionados. Pense também em como relacionar esses tópicos em alta com o assunto central do seu canal. Você só vai apostar em hypes que têm uma relação direta com o seu nicho e que seja relevante para o seu público-alvo. Não adianta nada ganhar visualizações de pessoas que não se importam com o tema central do seu canal no YouTube. Lembra que eu falei sobre shorts? Então, fica comigo até o final que eu tenho uma dica extra para te ajudar a ganhar mais visualizações e inscritos com os vídeos curtos aqui no YouTube. O terceiro passo é mais avançado e complexo, mas é muito importante para você saber analisar seus vídeos que mais fidelizam inscritos. Para isso, clique no menu análises, depois escolha conteúdo e marque a aba vídeos para clicar em ver mais. Na janela que abrir, clique na opção que diz conteúdo para ver a lista dos vídeos. Aqui você tem os dados completos mais importantes e queremos saber quantos inscritos nossos vídeos estão ganhando. Para isso, é só clicar no símbolo de mais e escolher a opção inscritos. Nessa lista, você vai analisar os vídeos que estão convertendo mais inscritos proporcional à quantidade de visualizações. Essa é a taxa média de conversão que eu falei no início. A conta é simples. Pegue o número de inscritos que o vídeo ganhou e multiplique por 100. E depois é só dividir pela quantidade de visualizações. Nesse exemplo, temos 259 inscritos vezes 100, dividido por 22.372 visualizações. O resultado mostra que esse vídeo converte 1 inscrito para cada 100 visualizações. Quanto mais perto de 3%, melhor. Então é só procurar por esses vídeos e gravar mais conteúdos relacionados a esse tópico para o seu canal. Por exemplo, esse outro vídeo aqui está convertendo mais de 4 novos inscritos para cada 100 visualizações. É um ótimo resultado. E tem um assunto muito relevante para o meu público. É perfeito para inspirar novas ideias de vídeos aqui para o canal. Agora tem mais duas dicas muito importantes para fazer essa estratégia funcionar em todos os vídeos do seu canal. Sempre faça chamada para a ação, convidando as pessoas a se inscreverem em seu canal. Mas tenha um momento certo para isso. Não pode pedir de forma aleatória. Seus vídeos têm uma retenção média. Um tempo médio que chamamos de ponto de ruptura. É um momento crítico para o seu canal quando as pessoas abandonam seus vídeos. Você precisa pedir a inscrição antes desse momento. Para descobrir qual é o ponto de ruptura dos seus vídeos, abra o painel do YouTube Studio. Clique em análises. Escolha conteúdo. E depois clique na aba vídeos. Aí você vai ver a duração média da visualização. No nosso caso aqui, o ideal é pedir para pessoas se inscreverem antes do vídeo chegar aos 4 minutos. A maioria do nosso público abandona os vídeos nesse momento. Para qualquer chamada para a ação funcionar bem em seus vídeos, você precisa fazer antes desse ponto. A retenção dos nossos vídeos é outro fator importante para a fidelização. Se esse número for muito ruim em seus vídeos, tente trabalhar para melhorar isso. Quanto mais tempo as pessoas passam assistindo nossos vídeos, maior a chance delas voltarem para ver outros vídeos. A outra dica é criar shorts para seu canal baseado nos assuntos que mais convertem inscritos. Pegue todas as estratégias que você viu até agora e grave shorts sobre os tópicos dos vídeos que estão aumentando o seu público. Os assuntos que são hype e tendência em seu nicho e aqueles temas que convertem mais inscritos. Quando um vídeo curto viraliza ou rompe a média de visualizações do seu canal, tem grande chance de atrair novos espectadores. Os shorts são perfeitos para romper a bolha do seu canal e chegarem mais pessoas. E você já sabe que quanto mais gente chegar, maior a chance de fidelizar. A gente sabe que o desafio no YouTube é grande, principalmente para quem quer monetizar o canal e ganhar dinheiro. Por isso, vou deixar outras duas sugestões de vídeos aqui para ajudar você a dominar o YouTube. Especialmente se agora você quiser ganhar as tão sonhadas 4 mil horas de visualizações. Eu sei que você já está inscrito aqui no canal. Então, eu espero você nesses vídeos. Até a próxima!